Estamos indo agora sentido Ubatuba, presenciamos ali um, não sei se foi atropelamento, chovendo pra caramba aqui sentido Ubatuba Ainda bem que nós é profissional do trânsito, né, dirigir a carreta, descendo pra praia, não digo carreta, era caminhão 89 sem freio O único freio que tira a marcha, né, então nós já estamos acostumados com chuva, né, mas tem muita gente que não está acostumado com chuva A chuva veio, mano, arregaçando na realidade, mano, o cara comeu faixa ali, quase cai na ribanceira Mas é isso aí, viu, não precisa desse ano, estamos indo no sentido Ubatuba, hoje é quinta-feira à noite Resolvi ir agora à noite pra curtir o dia amanhã, amanhã é 26 horas, na loja NutriSport, no Ubatuba, estamos com o anel bruxo aí, ó Chegou pra nós, correntinha bruxo, agora, bruxaria rolando aí na estrada, velho, o cara errou o caminho, velho E acabou nós errando também, o cara quase bate aí É difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida, um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais, nem ninguém Brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina E meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou Esse nobre aventureiro protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem Conhece meus defeitos, qualidades também Aria tudo pra te ver, caminhando nessa casa Até mesmo nosso beijo Pega visão nessa chuva, velho Pega visão na chuva Paramos aqui no Poço Grau pra abastecer Mais uma chuva, mano Raio, ventania de chuva Não tava enxergando nada em determinado momento, mano Acho que o poço deve tá lotado de tanta gente querendo parar pra banda Foi forte chegar até aqui, velho Vou tomar um Red Bull Zero Fala aí, você não tava contente com a chuva lá da Zona Alente Não, ia, viado Quero mais chuva Rapaz Quero mais chuva, né? Tá boa Vamos pra o baixo, né? Vamos pra o baixo, né? Ah, mas nós... Mete o louco hoje lá Aí os caras falam que vai meter o jeito pro carnaval, né? Carnaval nós tá como? Nós vai tá pesado Tipo surria, fechamos Bora O carnaval Ah, carnaval vai estourar, né, velho Pô, com isso aí? Não, pô, isso aqui é só o começo, né? Só o começo, né? Os caras tá como, meu pai? Carnaval nós tá com a carta na manga aí Graças a Deus o canal tá andando Fechamos o carnaval também Carnaval nós já... Ah, já vou falar Nós já tá em Muzambinho, mano Esse aqui é de Muzambinho Segue esse Insta aí Vamos tá pesado Os quatro dias... Você vai tá no carnaval comigo ou vai namorar, pai? Eu tô no projeto de namoro Mas é até lá, dá pra ficar solteiro Mandei até o... O ursinho, então Para de ser enviado Vista O anel bruxo, velho Cadê o anel bruxo Aê O dia nós temos que namorar, chega o dia lá Mas não é esse dia O carnaval último, nós vamos tá com moral Tá em Muzambinho Vem com nós É isso que posso Cadê esse filho da puta? Tá dormindo Não precisa falar aí Não liga a luz aí Tá dormindo não Tá, velho Vai se foder, mano Vai tomar... Vou parar ali no... Eu vou parar ali no... Mas trabalha, caralho Ah, foda-se Eu vou parar no posto de gasolina Você vai tomar um pré-treino, velho Não do palhaço Não, nós vamos batizar você, velho Que viado, mano Tô indo pro Rodezinho Vim até hoje mais cedo Pra não dar um Jets Vou ser morto, velho Tô preparado pro Jets Olha lá, tem cara agora roubar tuba Oito, oito quilômetros Então a gente vai parar o primeiro posto Tomar água gelada Vou botar pré-treino você, pai Pra acordar Que eu não vou chegar lá E ver um cara morto do meu lado Olha essa cara de bunda, velho Eu vou pedir a estirra De vergonha na cara Por quê? Porque... Ó Agora é uma sexta-feira A gente tá vindo aqui desde quinta-feira Quinta-feira vai Com a hipótese, o plano De ter um rolê Vamos lá quinta-feira A gente faz um rolê uba-tuba E aí na sexta-feira tem um evento Cadê o rolê, pai? Cadê? Cadê esse arrombado aqui? Não tem rolê Vamos caminhar Sai com as filhas ali Que tá ali olhando pra nós Lá no final lá Dá pra pegar as filhas, cara, né? Deixa ela terminar o trabalho dela, né? Pode ser, né? Chama ela pro Jetson aí Não, e ela tá pecando aqui no Tinder Pra ver se arruma alguma coisa Tinder Plus ainda, né? Tinder Plus, né? Vamos achar aqui essa porra Será que arruma alguma coisa? O Boost pra ver se arruma Mas tem que ser três Tem que ser... Já que você... Mas será que nós arrumamos aí? Paga aí o Boost aí 80 reais, velho O Paulo falou que é mentira O cara tá no Tinder, velho O canal vai pagar 80 reais pra você, tá bom? Ah, é? Pelo menos a esfirra é grande, né? É esse tipo de esfirra Não era o que eu queria Mas vamos fazer o quê? Eu vou ficar olhando os dois comer Que esfirra que você queria? Alguém que mais o gostei Aquela que é assim Por que você escrava o seta, velho? Só pensa em mulher, velho Só pensa em mulher, velho Só pensa em mulher, velho Eu vim pra praia Tá de noite Eu vou fazer o quê? Eu vou chumar Eu não uso maconha Mano, pensa no cara Vem de dias de lá Que falando de mulher, velho Tá pegando no Tinder Tá pegando no Tinder Pus mudando o localizado de sal Eu tô baixando o meu ali, pai O meu Tinder vai vir ali, ó Eu quero ver, pai Vamos ver Mano, os caras na brincadeira Fizeram baixar o Tinder E pagar o Tinder Plus Pus, tá brincadeira, hein? Só pra arrumar mina pros caras, velho Mas a mala que nós metemos no Tinder aqui Acabei de editar, ó Vamos fazer esse boost aqui Que nós ganhamos? Vamos, vamos O que que faz esse boost aqui? Não, tem que comprar, é? Não tô entendendo Tem aí os números de boost Não, aqui eu sei o outro lugar Aí Pronto Aqui estrala o Scott Aí sim, a gente quase estrala Aí é meia hora de diversão Só aqui, amigo Vamos ver, vamos ver Não Não Não, você não pode constar o rosto, né? Da roda, da B.O. Da B.O. Da B.O. Já tem pior, fala pra galera Já, já Pra mim e pra ele No carnaval de 2017 Ai A gente tem um super like de mim Toma hora de relance aqui, ó Não, acabei de baixar um super like É apenas terminado É mole, meu É só a linha, é só a linha Bom like Não pode morroçar o rosto, carai Então, carnaval A gente tomou Quase um processo Que mostrou a nós Pegando as meninas lá Sem contar Nossa, o meu vídeo do Tinder também Quase morreu esse pano, esse rolê Também lá no Pernambuco, né? E aí, vai tentar achar o rolê? Vamos, partiu Hashtag Como eu sou o rei, vou ficar no campo de casal Você lá Esse que eu enrolei Você aqui Esse que eu enrolei Eu vinha, podia terminar a casa por zero reais Você gastou o que, filho da puta? Quem pagou aqui, essa porra? Até o mínimo Já que você tá comendo o meu tempo Você ia pagar o que? Todas as vezes são delas com essa senha Mas amanhã Vou ficar feliz com isso Vou guardar já Dá pra pegar daqui as coisas? Já posso entrar de depressão aqui? Mas amanhã tem praia, velho O meu Tinder Plus tá estralando aqui Vamos ver quem deu match Nossa, pra realidade no Brasil Não entrou Pô, tem vergonha não Deu o anel bruxo pra... Ó, o dedinho de moço aqui, ó Põe no dedão 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 Põe no dedão? Põe no dedão, viado Ah, tá? Não cabe o meu Fica... Dedo fino do caralho, põe Põe no dedinho, velho Amassou meu anel bruxo, põe Aí, ó O dedo desse jeito Ele é altamente potencial Põe no dedão Tô fazendo as paradas Pra nós fazer o... Esquenta ali fora, né Pega a visão, ó Alô, Kodipo Você andou aqui, ó Colocar um pré-treino aí, velho Não Como que bate o bagulho? Vamos ver o que dá o tônico aqui, ó A gente vai de Yakult É dois pra cada A gente vai dar um rolê Mostra o rolêzinho, pô A gente leva aí, pô A gente vai perder a cama Dá um rolêzinho aqui? Ah, nossa Tá com medo, velho? Tá com medo, velho Olha a câmera sua, pô Tá com mais juízo Viu? Agulha pra nós, aí Os caras tão com medo, velho Tô duro, velho Eu vou me foder, né A câmera não é minha, mano Olha esse anelzinho aqui, ó Esse anelzinho é presente, pô Esse cara tá com medo De colar com nós o rolê Pô, olha lá Olha o derrota Tá com medo, pô Vamos ali dar um rolê de Yakult Tipo assim Passar nos cangaceiros Tipo Yakult na boca, pá Tipo Passar no deserto Passar no deserto Cheio de frigaceiro Querendo te pegar Leão Você é de Yakult Tá, você liga Cheguei ali Pra pegar um churrasquinho Nem ia pegar Tinha um cara virado Olhando pra mim Leonardo virou os quatro Pra cima É o que? Você tem cara de trouxa? Possível Colar no mercado ali 24 horas Só os doidão, velho Dessa hora Duas horas da manhã E os doidão tá como, pô? Tá solto aí no bagulho Os caras tá em choque, pô Você foi criado em prédio, né, pô? Criado é AP, mano Mas é Caissara Passei final do ano Praia Grande, velho Eu não ligo Já que eu colei várias quebradas A questão é assim Os caras ali Não estavam com o cara Que tu tava gostando da gente Tem gente que cê cola em quebrada É humildade Tipo, não tem Pô, mas nós passamos Final do ano pra Grande, pô Nós é louco Pô, louca Nós tá com o carro zoado ali, mano Quem é nós, pô? Com o carro com fita isolante Acordamos cedo pra caramba Graças a Deus Dormi cedo também Pega a visão do cafezinho aí De manhã, ó Fruta Mamão Apacaxi Melancia Bolinho É... Bisnaguinha Que é até Gelatina Só agora De manhãzinha Que horas são agora? Nove horas da manhã Fazia tempo que eu não dormia cedo Fazia tempo que eu acordava Nove horas da manhã Tamo aqui no bolinho Tamo aqui no iogurte Acabei de comer melancia também Só vamos E o que que você aconteceu aí? Conta esse relato pra nós Não, caralho Tava descendo lá pra me escovar o dente Aí quando eu vi a namorada minha brigando com ela Vai lá sentar com o moleque lá pra tomar café E quem que é o moleque? Sei lá Real né caralho Que que tu acha que vai ser o Thiago Toguro? Por isso que ele tá com cara de bunda, velho Claro velho Cara de bunda, velho Ê? Não, e a gente tava lá Tava eu assim na... Pra pegar meus... Pão de queijo Aí chega o Togs Não se irá não decidir Quando a gente olha pra esquerda As três pessoas da mesma tá assim, ó Foi pra que, Togs? Pra nós, é o conjunto, filho Cara, cara, cara Tem cara que tem medo de você, velho Você acha que você vai roubar o Babu Madkin, velho? Não precisa nem contar mais essa história Caralho, é que é talar, hein Que eu sou guerreira, mano Preciso disso pra quê, porra Olha, eu não consigo Aí o cara passa ali, ó Tog life Mano, pega a visão da vista, velho Olha Paramos aqui pra bater umas fotos Postar no Insta Olha a visão, velho Bora dar um jato Esse casalzinho lá, tirando as fotos Pronto pra deixar o salário do YouTube aí Sorvetinho Deixar a barriga cabinha Fala aí Isso aqui protege muito do calor, né? Aham, olha a cor disso daqui, gente Vocês usariam Não, dá três dislike pra quem não Tá gostando do rolê no Batu? Não, o Batu tá top, né? Até agora pegamos zero mil, né? Então tá da hora Toda sua vida se resume em mulher, velho É, assim, eu sou frito Brincadeira, não Não, estudo, zuei do caralho, velho Não, não, é sério Você nasceu bateu no punhete também Uma comida da hora Ué, minha barriga de gordo E aí, vai meter o shape 2019 com nós? Vamos Vai ficar rico 2019 com nós? O que que é rico pra você? Dez milhão pra cima, velho Dez milhão? Dez milhão Então eu sou o quê? Um milhão pra conseguir isso Daí é tranquilo Eu sou um classe bosta, então Só classe merda Um pouquinho acima de merda do que eu Calma aí Vamos fazer a miséria aqui Eita, leite condensado? Não sei nem se é assim Se põe E aí Vai, tô gordo Na minha boquinha 2019 com a shape só 2019? Ah, logo aí, né? Logo aí, só que é açúcar puro, né? Mas é O top da diabetes Ainda tem as As cores Não, porra, não tem gosto de nada Fazer um bolão Quanto que é o preço do quilo Você ganha um R$7,50 E eu acredito que vai dar R$46 Não, faz R$20 Não, estamos passando o cartão R$20 R$20 E aí, pai? Só na luta aí? Só na luta Estamos na correria aqui Pra vencer na vida aos poucos O que que você faz aí? O que que é essa parada aí? Pô, eu tô vendendo um polvilho aqui Uma batatinha também Aqui a gente tá dando uma volta na... E você já vendeu bastante hoje? Como que é? Pô, cara, hoje eu não vendi muito ainda não É... Eu comecei em pouco tempo já a vender aqui, né? Daí aos poucos tentando uma grana pra mim Fazer rademio Principalmente por causa de vocês Você acompanha lá o canal? A campanha é tudo E o que que motiva você a levantar todo dia de manhã e fazer sua parada, meter nas costas e foda-se o final dos outros? Cara, a primeira coisa é que minha mãe, meu pai separou Daí só ela tá trabalhando agora e meu irmão, ele tem problema mental Daí cancelaram o benefício dele Daí tem que migrar de algum jeito Chega a vender bem a parada aí? Ah, às vezes vem sim, final de semana Isso aí Ah, eu faz duas semanas só comecei, comecei, esse ano passado E antes, você fazia o que? Eu tava trabalhando de ser vinte um tempo com meus pais Daí eles separaram Daí eu parei e fiquei sem vinte E quem foi que você teve aí, avô? Trabalhava aí Eu fui um amigo meu, cara Eu tava lá em casa, jogando lozinho lá Daí ele falou Pô, eu tive um tempo que eu trabalhei com o cara Daí ele me apresentou Daí apresentou um amigo dele lá Daí ele chamou eu O que tá dando certo? Ah, eu tô me contando pensando bem Isso aí, rapaziada A história aí de motivação Rapaz, você quer voltar a treinar Ele tá sem verba Se Deus quiser, se isso aí te dá dinheiro Você vai voltar a treinar Claro, tá bom É isso aí, rapaziada Você que reclama da vida aí, tá no sofá Ou jogando lozinho, né? É Pode divertir, mas você tá aqui desde as nove, né? Desde as nove, né? Passando um sol do caralho Desde as nove da manhã aí na correria Você também pode Acredite, faça A gente tem tomado um banho de mar, né? Você pega o mar lá atrás, lá embaixo Vamos treinar agora Achar a academia Já é o evento nosso A pratinha nossa é legal, mano Curti, não sabe perder a cor, não Vamos ver, né? Primeiro banho de mar Eu tomei banho de mar com o meu óculos também Olha o teninho que nós ganhou, mano Vou deixar o Instagram do rapaz que mandou Acabei nem abrindo Só postei no Instagram Se você não acompanha meu trabalho no Instagram Acompanha lá Nosso carrão aí Aguentou o trampo Sim, mas aí eu pego amanhã Partiu o treino Estão treinando na academia Spasio aí Esteroides anabolizantes Uso indiscriminado de esteroides anabolizantes Pode causar lesões irreversíveis Ou levar à morte Não se deixe enganar Valorize sua vida Um disparo contra a vida Isso mesmo, Acabar Eu sou completamente contra o uso de anabolizantes Sem estudo, né? Prévio Sem um médico por trás Sem um convênio por trás Sem uma estrutura Sem um dinheiro Sem uma poupança Na realidade, qualquer coisa Às vezes você faz uma aplicação Duas, três, dez anos E não zoa, né? Às vezes você pode fazer uma aplicação E acabar te zoando E você não tem uma poupança Não tem um médico Não tem nada Você vai depender do SUS Então, vai fazer a parada errada Agora, se você tem uma estrutura Tem um endócrano Tem uma moeda Tem um convênio Tem tudo E quer fazer o uso Nada conta Agora, se tu não tem nem como Bancar seu frango Não tem nem como bancar sua saúde Como é que tu vai entrar na onda Que pode te zoar Então, é isso, rapaziada Tamo aqui no Iguatuba Vamos fazer evento no NutriSport Tamo treinando aqui, não Isso aqui é legal, hein? Profissional de Educação Física Colégio de Segurança Na Praça dos Exercícios Físicos Cref Vem com nós O guru tem cref Tá na alfoca Olha o foca do cara Tá no celular Falando com alguém E treinando Tá meio regato ainda O mundo tá pra se acabar, velho Olha isso Tecnologia tá, toma Acabando com o ser humano Meu pai Vamos numa academia pra nós treinar, hein? Fala Pega a visão Academia Espásio pra nós Librou pra nós Triâneozinho de Deltóide Mas rolando na Baixada Mais um rolê pra fora, hein? Chicado, dançando Que não vai lá, hein? Não vai lá, hein? E aí, pai, você tem que se espelhar em pessoas assim, olha lá, pega o shape. Você é doido, né? Ah, é o bicipeiro, pai. Fala pra molecada aí, quantos anos eu treino? Olha lá, o tríceps. Quanto anos? Quarenta e seis. Você tem quarenta e seis anos? Como é que faz pra manter esse shape aí? Fala pra galera. Ah, eu tenho dieta, eu gosto de treinar, eu treino pesado. É isso, mas vê que eu, brother. Certo. Não, tamanho shapeado aqui, obviamente. Mas você vai pro rolê que vem de forma, reviver. Balada? Não bebo. Não bebe? Não bebo. Baladinha, pá? Carboidrato, proteína, carbo, faz carbo? Faz carbo de três anos por semana. Mas aqui é lindo fazer carbo, não é? Você vai dormir na praia ou não existe? Eu faço pra esteira, às vezes esse dia domingo na praia pra minha cachorra. E aí, pai? Aqui é um pouquinho de escada também. Esse cara aqui, ó, só quer saber de usar drogas, dá um conselho pra ele. Só quer saber de usar drogas? Dá um conselho pra mim, moço. Só quer saber de usar drogas que eu penteando barba, né? Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Na verdade, tá enrolando barba com barba, entendeu? Eu pego um cara bonito assim. Ó, é o seguinte. Se você tá na balada, finge que você tá na balada. Aí chega um cara bêbado, pá. O que você fala pra ele? Vai lá, vai. Tudo. E aí, o que você fala? Aí eu falo assim, e aí, miga? E aí, miga? Tá com o BFzinho meio altinho aí, né? Tá meio retido aí. Vamos fazer aquele aí, ó, meus deus. Aí você tem que convidar outra pessoa. Aí você já vai embora? Você não aguenta com o meu card. Pronto. Você vem da meia hora de escada? Eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido. Você vai começar a gravar agora? Tá gravando, tá gravando. Eu também duvido. Eu também duvido, pá. Eu também. Vamos começar o vídeo agora, daqui a meia hora vocês me chamam? Eu duvido. Aguenta nada. Você tá assim na favela, você acha que é a escada que vai me pagar nessa porra? Eu gosto de mulher assim, sem frescura. A brincadeira dele foi um pouco... Tá foda, né? É, e ela... Não, mas ele falou que ele vai pagar a escada a meia hora. É, enfim. Vai que tá gravado, a pessoa vê. Mais mulheres assim, menos mimimi. É isso aí. Parabéns, aí. Shapeado, pá. É isso aí, rapaz. Fala seu nome aí, Instagram. Tô, o Guru botou o shape, por que que eu não posso pôr, gente? Aí, eu posso. Você pode todos... Todos podem. O Instagram dela? O Instagram pra galera, isso aí, né? Meu é Deborah Ross. Ubatuba, bodybatuba? Não, bodybatuba. Se ela quiser me seguir, eu tenho que postar várias fotos. Você falou que vem de outro esporte, né? É, eu sou uma ex-atleta bodyboarder. Bodyboarder? Você que é que é isso? Menino? Não. É a pranchinha que é pequena. Sabe o que? Que mulher no meio a gente bate com o pé de pato, irê, matar, eu já sou atleta. Já que eu tenho de outro profissional, fiquei 30 anos. Mulherada, mais nova, chega em você perguntando de Oxã faz bem, Estão não faz bem. Ninguém pergunta, direto de jeito. Então eu vou falar pra vocês. Fala o recalque aí. Tá, então eu vou falar pra vocês. Mas nunca tomei o aeronavesente. Eu não sei. Nunca, nem preciso. O povo acha que não. Mas infelizmente... Eu achei que você não tomava. Não tomo. Não tomo. Ih, é natural mesmo. Natural não é ela. Ai, mas tá cheipado. Mas não acreditam? Na porrada dele não. Renê, chega aí. Vem cá. Esse menino me acompanha há 4 anos. Eu achei que não. Renê, chega aí. Vamos botar exame nela, pai. Falou que não... Exame, né? Não é verdade. Eles estão duvidando que ela não está tomei bomba. O quê? Eles estão achando que eu tomo bomba. Eu que estou usando. É, cara. Parabéns, a maioria da mulherada já chega perguntando pra ela. Eu acho, né? É que a estrutura dela já é... Não, é o esporte também pra praticar, mas eu gosto de fazer com isso. Eu adoro fazer com isso. Vamos testar hoje, né? Fazer um sofrinho aí. Acompanha o Instagram do Gura. Acompanha o Instagram dela também. Zagu, como que está o tráfico de coqueteleira aí no bagulho? Mano, está saindo, né? Os moleques estão entendendo o poder da bruxaria, não é, Zagu? Mas já vai estar todo mundo louco. Não, quem toma? Quem toma qualquer coisa dentro dessa coqueteleira. O bagulho é outra pegada, né, Zagu? Dá pra achar isso daí aonde? Esse daqui você acha no site www.toguro.com.br. Isso, no site Respeito. Respeito? É, no Insta Respeito. Então, essa porra. Isso é respeito, velho. Togurão? Tá bom, né? Tá uma humildade que não tem, né? É forte, mano. Você tem que tomar o que esse cachorro tá tomando, velho. Olha esses bagulhos, velho. O que você tá tomando, tio Zé? Ô. O bicho nem anda, velho. Parece aqueles boi anabolizados, velho. Boi gordão. Ó, boi gordão, velho. Olha lá, olha lá, pô. Olha lá, olha o olho dele, velho. Tá ligado? Se ele me morder, não é sair ralando aqui, velho. Dá um de olho. Eu falei ali, ando com ele, porque aí a gente escuta que ele dá um no bagulho. Mano, mas ele tá muito... Você é louco. Muito modelo, ó. Ele não anda com o bagulho, ó. Ah, tá tomando de tudo. Trembo, de cachorro, né? E o GH de cachorro funcionando aí, ó. O GH de cachorro tá mais da pata, velho. Olha ele andando, dá um desfile com ele aí, ó. A bunda dele, de carona. Olha lá. Olha lá, velho. GH de cachorro ali funcionando, ó. Olha lá, velho. Opa, não pode comer, não. Não. Não, não. Vixe, olha lá. Mas e aí, pai, o que você dá pro cachorro ficar assim? Cara, isso aí tá tomando proteína. Proteína daqui, né? Mas tem que ser comprada daqui, né? Tem que ser daqui. Tem que ser daqui. Nutri Sport aí. Tá comendo parte de amendoim e magumbi também, né? Já, parte de amendoim e é sobremesa. Aí, bebê. Ficou ruim pra você aí, pai. Ficou ruim, pai. Ele é preguiçoso pra andar rolê? Não, ele fica... Cara, ele tá trabalhando desde manhã, né? Tá aí, né? Cansado. Já tenho muito autógrafo hoje. Mas ele come sua ração ou filé de frango também? Cara, ele fica na dieta, só comida. Não come ração. Não come ração? Não come ração. Só arroz e frango? Só frango, carne vermelha, lombo, de morro. Se vacilar, gasta mais que um atleta aí. Cara, tá tipo isso aí, cara. Como o quê? Quantas gramas por dia de... Tá comendo umas 600 gramas por dia de comida. Pô, aviado. Mas aí, existe o nutricionista pra cachorra? Tem, tem os nutricionistas até funcional, assim, que levam uma dieta mais... E quando você fala que tava fazendo uma dieta de proteína animal, né? A carne, eles falam ruim ou...? Não, não, na verdade, já faz, tipo assim, da natureza do cachorro é comer com proteína mais animal, né? Ah, velho. Aí você chega a cozinhar, fritar, nada, ou vai crua mesmo? Ele é pré-cozido, assim. Não pode ser muito cozido, não. Olha lá, rapaz, não. Fruta, nada. Banana. Banana, o meu também gosta de banana. Viado, tu tá bolado, tio. Vou começar a dar carne pro meu cachorro, velho. Detalhe que só seis meses, né, filhote? Cê é louco, velho, olha isso. Shapeado. Queria agradecer a todo mundo do Litoral Norte aí, o Batuba. Acabei de realizar o evento na NutriSport aí, Mandubim. Cê aqui é lojista? Entrei em contato com o Mandubim e falou, Quero trazer o Tugura na minha loja, faz um trabalho legal com eles aí, passa o Chameleon aí. A derrota tá ficando retardado, velho. Tá abraçando a porra da árvore ali, ó. Para de usar maconha, velho. Olha lá. Pra que isso? Mano, ele tá usando uns bagulhos entorpecentes muito foda, velho. Eu tô entendendo. Quero tentar entender. O que que cê foi fazer? Abraçar a árvore, velho. Pra que? Pra tirar a energia ruim, velho. É bom pisar em terra e abraçar a árvore, Sério mesmo? É. Cê é louco, velho. Abraçar a porra da árvore lá. Vou abraçar a outra, né? Porque você já abraçou aquela. Já tirou um pouco. Tem que segurar pra tu, porque senão você não abraça. Quem te falou isso? Eu vi, tipo, na internet. Não, brincadeira. Foi uma pessoa que cuida de rei, que essas paradas meio loucas, que falou, velho. O que acontece, velho? Infelizmente, tem pessoa que puxa energia no mundo, velho. E cês sabem que, às vezes, cê tá do lado de uma pessoa e ela te deixa empoderado. Tipo, cê fica felizão e quer fazer e quer mudar o mundo e tá com energia. Compensação, tem pessoa, mano, que te suga, velho. Que só quer pedir, só pensa nas coisas tristes e por aí vai. E aí a gente tava perto de umas pessoas assim, então... Pega a visão aí, o Batuba, ó. Lugar romântico. Trazer a murena. Trazer a dengose. Não comi ali no Okone Sushi? Okone Sushi, é. Os caras entraram em contato com nós, será que nós vai ter moral aí? Falou que vai ter alguma coisa pra nós comer. Vai ter a barca dos deuses no bagulho, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tamo chegando. Porra, mas cê tá usufruindo da carteirada do pai, velho. Quer ter uma carteirada do pai em Florico? Que carteirada? Qual? Qual? Quanta barca, Sushi. Você deu? Usando o meu nome? Azeite na zapa, morango, salmão e plantice. Pera aí, moça. Fala pra nós aqui, qual que é a pegada? Esse daqui é a uramaca de chef. O de azeite na zapa, morango, salmão e plantice. E esse é o marimac, guacamole, cebola roxa, pimenta tailandesa, limão suliana. E esse daqui é o red salmon, pescoço com a marxê. Daí tem o de oito de meijo, de oito de pimenta ralapen e de ova salicata. Você estudou pra falar isso? Deflamou? Não, nove anos de Ocone. Tem nove anos aqui? Nove anos. Nesse lugar não? Nesse lugar, daí a gente tem em São Paulo e abriu em Portugal lá, né? Poxa, quem foi o... Meu irmão. Cadê? Tá em São Paulo. São Paulo lá em Portugal, tá? Tá em Portugal. Dá pra abrir uma chamada de vídeo pra ele? Falou, você é empreendedor, pô? É. É nóis, tamo junto, porque eu gosto de pessoas empreendedoras, mano, e nove anos decorou tudo, né? E esse daqui é minha homenagem, é o Marimac, que eu me chamo Maristerna, Marimac, Marimac, Marimac. Tamo junto. Obrigado aí, ó. E educação, tá como? Zico, não é? Tratamento é outro, né? Tratamento é outro, né? Além... Trata bem o cara aí, normal. Claro, claro, cara de mendigo. Cara de mendigo. Aí o gordinho aí, que tá sem shape. E o gorduro. Gorduro, mas... Aí, ó. Aí, ó. Você comeu com o zamaki, ó, só um barro. Tô, mano, tô muito satisfeito aqui comemorando. Mano, vou dar um jets na motoca ali, véi. Ó o meu primo, velho. Roubando a motoca do moleque, véi. Os caras não podem ver moto, cara. Parece as interesseiras, brother. Não, os caras não podem ver moto, pai. É as interesseiras. Os caras não podem ver moto, mano. Parece interesseira, viado. Olha lá. Tá pior que as interesseiras, velho, da internet. Não, os caras não podem ver moto, viado. Já viu isso já, pai? Mano, os caras é o meu primo e pode ver moto. Parece-me, né, não? Oi? Parece-me. Eu também não posso ver hornet. O coração bate na hornet, embaçado, né? Até treme, né? Até chega a dar uma molhadinha. Mas é isso aí. Tomei uma tuba. Ocone, sushi aí, representando nós. Tô satisfeito. Só pedi uma última água aqui pra dar uma aliviada. Nossa, mano. Olha isso aí. Tratamento VIP aí, mano. Valeu. Eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigada pela força, hein? Galera de Portugal, né? Porto. Você falou que tem o Ocone lá também. Tem o Ocone lá também. E se for os portugueses, ela fala do Toguro, tem um desconto lá? Tem, lógico que tem só a falar. Ó, a primeira pessoa que foi lá no Ocone, ganha o que lá? O Sunomono Master Especial. Essa parada aí que eu não sei falar. Só em costa fala do Toguro. Ó, Toguro, se não ganhar, marca nós que nós... Mas tá em casa, já avisa seu irmão, seu irmão que tá lá. Não, eu vou avisar sim. É nós. Primeira pessoa, português aí, galera. Portugal, Porto, Ocone, fica na onde lá? Fica no Porto, na... Eu tenho que confirmar a... Google Maps. Google Maps. Põe Ocone. Ocone e sushi. Obrigadão, é nóis. Partiu São Paulo, hein? Lindo, olha aqui, o pilotão de fogo, né? Mano, o bagulho é foda, cara. E aí, rapaziada? Isso é de Hornet não, pai, nós chegamos na vinha, pô. Não, você precisa arrumar o frio de trás, velho, senão... É isso, mano, eu tava sem os dois, velho. Isso é louco. Consegui arrumar, dá nada. Dá uma acelerada a mão, Felipe, tá lá? Tá em choque, ladrão? Quer arrumar o vídeo? Um pensão, um pensão. Dá uma soltadinha devagarzinho mesmo e vai acelerando. É, tô em choque. Acabei de chegar em casa, são duas e vinte da madruga, já já, sete horas da manhã. Tô aí no sentido Fortaleza, correria em final de semana bem produtivo, vou arrumar uma bagunça aqui em casa também. Queria agradecer a todo mundo que acompanha esse vlog. Sempre que tiver vídeo aí, galera, fideliza no like. Tamo rumo a um milhão, vamos chegar nesse número aí. Eu vou postar pra vocês, vou editar agora. Vou nem acabar, vou nem dormir um pouquinho. É nóis, mamãe. Te amo. É nóis, felas. Tamo junto. Tchau, tchau.